bom dia pessoal olha só hoje vou falar sobre o carregador de celular isso vale para qualquer carregador tá desse aqui ou eu tenho outro aqui também que eu abri também esse branquinho aqui tem vários né tem aquele pretinho também que o menorzinho que eu não consegui achar vamos lá que tem dentro do carregador celular deve ter nada que parece uma tomada né eu abri esse daqui ó olha só que tem que dentro aqui e aqui a gente é um monte de componente eletrônico a voltagem entra aqui dentro do circuito eletrônico equipa reduzir a voltagem entra nesse transformador zinho aqui é que entra 110 220 aqui ele tem um chip que regula a voltagem para 5 volts aqui na saída aqui é que são vezes é capacitor de filtro tá e aqui na série também tem capacitor de filtro azulzinho não fica passou de filtro que ter ruído da rede elétrica ok então é isso é por dentro do carregador de celular com fio esse aqui é um sem o o nosso fio tem um plug direto aqui deixa empurrar aqui devagarzinho para não quebrar ok aí aí a gente tinha a plaquinha eletrônica aqui de dentro é a mesma coisa que o outro tá entra 110 aqui ó esses dois terminais aqui filtro de entrada filtro de saída tem dois três filtros e que foram um elevador na meia para cinco volts nós vamos 1 m outro de pecinha que tem aqui ó você vai falar focou ó só chip aqui em diodo entendeu aqui também tem um resistor zinho aqui ó olha tamanho do resistor gente Então custa caro por causa disso, a tecnologia avançou, desdiminuiu tanto, não é tão fácil fazer um resistor desse tamanho aqui não, eu não tenho nem como fazer, é tudo máquina que faz essa placa, essa placa sai pronta dentro da máquina, tá, tem isso aí pessoal, tem um fusível aqui de proteção de curto, lembrando que não deixa o carregador ligado a noite inteira, carregou o celular de ziga, muita gente aí botou fogo na casa aí por causa disso aqui, vou montar de volta aqui, o botão aqui de volta, e é isso aí pessoal, pra quem nunca viu dentro do carregador de celular, esse aqui é de 1,5A, tá, 1,5A, não sei se vai dar pra ver aí, 5V, 1,5A, 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 beleza pessoal, até próxima aí, valeu, deixa o joinha pra ajudar o canal aí, até a próxima.